Música Bem, meu nome é Eric, sou do curso de doutoramento pós-colonialismo do Estadamento Global, da FEMO e do SESC. É um prazer e um desafio estar aqui para apresentar este livro do professor Goventura de Sousa Santos. Com a temática extremamente política, o direito dos oprimidos é fruto da dissertação do doutoramento dele pela Universidade IEU há mais de 40 anos, no ano de 1973. Trata-se, como ele mesmo descreve, de um resumo alargado da parte teórica e da análise de campo realizada na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, entre julho e outubro de 1970. Tanto na tese como no livro, a favela é designada de passagra, a partir do poema do pernambucano Amorão Bandeira. O codinômio foi utilizado para proteger a identidade dos envolvidos na pesquisa e da associação de moradores, por conta do contexto da arquitetura militar no Brasil. Além dessas duas partes, o livro conta com um relato mais íntimo do processo de pesquisa, uma reflexão sobre o cotidiano no campo de pesquisa a partir de seu diário de campo. São três partes articuladas, mas bem distintas da obra, que, ao meu ver, e dependendo do interesse do leitor e da leitora, podem ser lidas separadamente. Podemos questionar qual a importância de ler uma dissertação escrita por um então jovem estudante de sociologia do Rio de Janeiro há mais de quatro décadas. No entanto, o livro prova sua atualidade nas três esferas principais, tanto na discussão teórica, buscando articular uma sociologia do direito marxista para o entendimento das sociedades modernas, como na análise empírica da existência do pluralismo jurídico em contextos urbanos e estados capitalistas, no qual encontramos, além do direito oficial, o direito dos oprimidos. E, por último, também pelo relato pessoal, autobiográfico, das dúvidas e incertezas no processo de vida. Essa última parte é uma espécie de bastidores da pesquisa, que no livro é apresentado de modo peculiar, dialogando com a análise empírica como um espelho. Literalmente, no livro, aparece como um seguido do outro. Fechando o livro, constam duas entrevistas, também dos postos de espelho, com uma das redes comunitárias, com o amigo pessoal do Poventura, o Irineu Maran, feitas muitos anos depois, uma delas com o próprio professor, em 2012. E o que seria o direito dos oprimidos? Ter o direito dos oprimidos pressupõe a existência do seu oposto, dos opressores. E, no que tange a realidade das sociedades capitalistas da década de 70, nada mais concreto do que tratar os respectivos sistemas judiciários como estruturas de dominação de classe a serviço das eleições econômicas. Nisso, talvez, pouco tenha mudado, sobretudo para as comunidades envolvidas na pesquisa. O livro aborda diversos aspectos jurídicos, sociológicos, políticos e metodológicos. Tentarei fazer um recorte das partes que julgo ser as mais relevantes, dando destaque para a parte mais pessoal do relato. Na parte teórica, o autor argumenta por uma teoria marxista do direito, na qual busca evidenciar essa estrutura jurídica classista e fundamentalmente ideológica. Um dos destaques para essa argumentação é o que o autor apresenta como a individualização dos conflitos. A noas, o fato de um cidadão isolado ser o único sujeito reconhecido dos conflitos juridicamente relevantes coloca, fora da prática oficial, as relações de classe. Não só aquelas que eventualmente contribuíram para a criação do litígio, mas também as que intercedem na resolução deste. E desta forma, contribui para a inviabilização do conteúdo classista da dominação jurídica. De maneira inovadora, para a época, o autor toma como uma das bases teóricas principais os estudos antropológicos sobre o direito de sociedades coloniais ou pós-coloniais, em que se configuram, no mesmo espaço geográfico, diferentes direitos, sejam estes, primitivo, tradicional, costumeiro, nativo, entre outros, junto com o direito colonial, ou no caso pós-colonial, nas estruturas jurídicas herdadas ou moldadas pelos antigos colonizadores. Tendo esta referência, o autor busca ampliar o conceito de direito mostrando que um quadro semelhante de pluralismo jurídico também pode ocorrer dentro de sociedades modernas e capitalistas, inclusive em contextos urbanos. Com esse marco teórico, o intuito inicial da pesquisa era uma comparação entre estas duas representações, o direito oficial brasileiro, dos opressores, e o direito de passarga, dos oprimidos. Uma das principais diferenças apontadas pelo autor é que o direito oficial tem um alto nível de profissionalismo e formalismo, com pouco espaço para a retórica. Já em Passágrada, aconteceu o inverso, pouco formalismo, ou melhor, um formalismo flexível e muita retórica para a mediação dos conflitos. Desta forma, o direito de passarga relativizava a forma do discurso em busca de uma solução mais ética, em prol do interesse e bem-estar da comunidade. Algo pouco comum na justiça do asfalto, como era conhecida a justiça oficial. Assim, grande parte dos problemas dos pobres era mediado internamente sem auxílio do governo. Isto levava a uma das cegueiras dos juristas brasileiros apontadas pelo autor, que entendiam, abre aspas, que as tensões de alimentos e regulação do poder paternal seriam os problemas jurídicos típicos dos pobres. O autor segue, na pequena amostra que expõe, consegue destacar que os moradores das favelas estão, abre aspas, envolvidos em enorme variedade de relações, muitas das quais, estruturalmente, semelhantes às relações que o sistema jurídico oficial do Brasil consideraria típica das classes médias. Fecha aspas. Esta autonomia, conseguida pelo direito de passar, ela constitui um avanço para a luta dos oprimidos ou, pelo contrário, termina a apaziguar as tensões e aliviar o sistema jurídico dominante. São questões difíceis, postas pelo autor, e que não se encontram respostas óbvias. Apesar das diferenças mencionadas, o autor aponta que as bases da ideologia jurídica de ambos os direitos são as mesmas, religiosos, pois a própria passada, abre aspas, pode ser considerada uma sociedade microcapitalista. Fecha aspas. O autor não busca romantizar ou idealizar as relações dentro da comunidade, que são marcadas pelo individualismo extremo, embora também contem com diversos casos de genuína solidariedade. Contudo, se não há um cumprimento do direito dos oprimidos com a ideologia dominante, tampouco está esvaziado o potencial emancipatório de um direito que rompe vários sentidos com a dogmática jurídica dominante, alheia completamente aos problemas e às práticas que se desenvolvem no direito de passada. Longe de reforçar uma visão acrítica e superficial sobre direitos dos oprimidos e sobre os próprios oprimidos, o texto contribui de maneira inovadora para o que ele chama da revolta dominante do objeto contra o sujeito, tornando esses objetos bem menos objetos e mais sujeitos, ainda que meramente dentro de um texto. Desta forma, o autor nos equilibrar as contradições inerentes dos direitos oprimidos, que apesar de toda ambivalência política em que está inserida, ele a considera como uma tarefa progressista dentro de uma correlação de forças extremamente desfavorável para a organização popular. Mais ainda, o autor aponta que algumas das características do direito de passada, abre aspas, deviam ser constitutivas de uma prática jurídica emancipatória em uma sociedade radicalmente democrática e socialista. Fecha aspas. Mais de 40 anos depois, qual o contexto do Jacarezinho? As favelas do Rio de Janeiro não pararam de crescer. Se naquela altura existiam mais de 250, hoje em dia são cerca de 750. A criminalidade se tornou uma empresa altamente sofisticada desde o início dos anos 80 e passou a dominar a vida de grande parte das comunidades, muitas das quais se encontram em concreto com a polícia e com a política oficial de higienização social, como no caso das séries de mega-eventos esportivos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Houve um processo de democratização no Brasil, de democracia política, mas em diversas áreas do Rio, como em outras cidades, a sensação de militarização é igual ou maior, vindo a culpação atual do complexo da maré e as recentes intervenções militares para a instalação de unidades pacificadoras de polícia, as UPPs. E aí, com isso, estamos vivendo sobre um governo democrático e de popular e de esquerda. Parece-me, então, que a atualidade da temática tratada é gritante. Quais as ideias sociais que configuram o atual direito dos oprimidos nas grandes cidades do Brasil? Que papel estão comendo hoje em dia de apaziguamento ou de emancipação? O judiciário oficial deixou de ser a serviço das classes culminantes? A terceira parte do livro, o capítulo ao espelho e autobiográfico, é, para a minha conjuntura de doutorando em processo de elaboração de um projeto, para lembrar que na minha própria pesquisa de campo e ainda como orientando a própria profissão conjuntura, a que mais me toca diretamente, pois é um relato bastante pessoal das angústias, dúvidas e dificuldades no trabalho de campo. Creio que o capítulo em questão é altamente recomendado para quem está se preparando para esta etapa ou quem já está executando. O texto aborda também reflexões que tradicionalmente não entram no texto científico, sobretudo há quatro décadas. São questões para além da ciência, para o mundo da vida, muito mais amplo e sedutor do que normalmente são os nossos objetos de estudo. Esta parte constitui o que o autor denomina como história natural da investigação. Contudo, ele mesmo adverte que o relato é bem restrito sobre o que ele realmente fez. Abro aspas. Por um lado, fiz tantas coisas que eram tão importantes quer para a minha vida pessoal, quer para a minha formação científica que seria impossível reclamar tudo. E ainda que fosse possível, a descrição de todas dessas coisas pareceria a maior parte dos leitores totalmente irrelevante, absurda, ridícula ou até inconveniente. Fecho aspas. Na sessão, na sessão, há uma ampla discussão sobre as questões metodológicas, partindo da escolha inicial por observação participante, mas desde cedo que achou o limite da mesma, pois o autor muitas vezes era impedido pelas circunstâncias reais a mais participar do que em observar. Para todos que já realizamos pesquisas participativas, diversos dilemas como esses nos são apresentados. até que ponto a comunidade é sujeito da pesquisa? Até que ponto nos envolvemos nos processos? Talvez o mais importante seja utilizar as metodologias participativas, como o educador brasileiro Carlos Nutrinho de Bragão, Bragão descreve como referências para a nossa atuação sem se tornarem camisas de força, mas também sem enquadrarmos forçosamente a nossa ação em determinadas propostas, porque as julgamos superiores ou mais democráticas. cada caso é um caso e cada realidade é uma realidade. Neste interém, o autor começava a desenhar uma metodologia transgressora. Um paralelo que entendo que possa ser traçado a partir dos relatos da prática do autor com a sua análise empírica é da flexibilidade. Enquanto a associação de moradores flexibilizava o discurso jurídico de acordo com os casos, notoriamente em busca da solução mais ética e em prol da comunidade, o pesquisador também utilizava o mesmo expediente, às vezes sobrepondo a participação por estar engajado politicamente com o grupo e às vezes recorrendo ao rigor metodológico de simples observador com um argumento para proteger a comunidade e não ter que assumir um papel de intermissão induzido por órgãos oficiais brasileiros. Uma das angústias do autor de se sentir combatendo a ditadura embora não fosse a salazarista era de pensar que a sua valentia tinha um fundo falso um fundo da irresponsabilidade pois ao contrário dos moradores de Passagada e sobretudo das lideranças comunitárias ele enquanto pesquisador iria voltar para a segurança da universidade e escrever sobre aquela experiência. Ora, em maior ou menor grau claro, estamos falando no contexto de uma ditadura mas em maior ou menor grau isto é um dos dilemas mais presentes para pesquisadores e pesquisadoras comprometidas com a transformação social e que se aventuram em trabalhos de campo em realidades que não são as culturas de origem. Qual o nosso papel e impacto nessas comunidades? Existe aí um aspecto de solidariedade de classe e ou de luta política que vai ser destacado. Ter consciência dos limites dessa ação é um constante exercício de humildade e da nossa irrelevância que nossa soberba acadêmica muitas vezes nos cega como bem questiona o autor. Muitas vezes achamos que será justamente a nossa pesquisa que irá transformar a correlação de forças na luta de classes ou até mesmo liberar um povo da opressão na ditadura. Outro ponto que demonstra atualidade e pertinência do livro são os questionamentos do autor ao descobrir que a sua investigação em Passárgada fora financiada pelo Departamento de Estado do Império. Embora não tivesse tido muitas restrições e ingerências no âmbito da pesquisa a sensação que ele descreve de supostamente estar a serviço do imperialismo não deve ser uma das mais prazerosas para alguém que ele descreve. e isso é tão importante hoje como era há 40 anos. Quantos de nós concorremos a qualquer tipo de bolsa se nos preocuparmos com a origem do dinheiro? O autor indaga honestamente as implicações disso para as ciências sociais e no caso específico para a escrita da sua própria tese. É fundamental fazermos isso constantemente ainda mais em momentos de crise sobretudo como exercício de aproximar nosso discurso com a nossa prática. O texto como tentei demonstrar é recheado de provocações e questionamentos como esse ainda hoje válidos para quem busca fazer pesquisa social. boa leitura para todos e todos. Boa noite a todos e a todas presentes. Eu agradeço um generoso convite e trago o professor Boaventura um abraço afetuoso do professor José Geraldo Solanjura que muito que tem muito gosto quando vocês vivem aqui pelo professor. Eu sou brasileiro como vocês podem notar pelo meu sotaque e não combinamos nada né Eric mas eu acabei focando mais o que eu senti mais desse livro foi voltado para esse ponto mais pessoal do professor Boaventura esses conflitos de um jovem de 35 anos que resolve então a se desafiar e subir o morro carioca com a intenção de conhecer melhor esse mundo que ele estava inserido. Então o Eric trouxe o panorama geral eu vou trazer um pouco mais reduzido mas focado mais nesse lado autobiográfico mas a gente não combinou nada. o direito dos oprimidos 40 anos depois visitou-nos então o estudante Boaventura de Sousa Santos há 40 anos atrás esteve lá pelas alturas da favela de Jacarezinho a fim de realizar sua pesquisa foi pesquisar e acabou por se transformar existem muitos mundos além do nosso próprio cotidiano o relato do processo de encontro com outra realidade que muitas vezes o leva à pesquisa é talvez o que há de mais notável e belo desse livro o depoimento do estudante agora já um maduro e reconhecido pesquisador sobre os desígnios da vida dos povos e das transformações das quais passou nesses últimos 40 anos é o creme de la creme da obra que hoje se lança é interessante ler suas memórias as representações que ele tem do que se passou e a nostalgia com que se lembra dos ex-antônios daquele Rio de Janeiro dos anos 1970 cômico e quase trágico imaginar a ingenuidade do estudante que ao dizer que iria fazer uma investigação termo português para a pesquisa é expulso da favela por medo de ser um agente repressivo o deslumbramento de encontrar com o país que de certa forma lhe tocava os laços de afetividade ver a paixão pelo futebol o mar e a música talvez seja semelhante a quando vi pela primeira vez o Tejo se lançar ao mar ou fui a casa de pessoa ao se deparar com aquele microcosmo de botiquins e vendinhas o atônio português o jogo do bicho as dificuldades da associação de moradores e a presença dos vermelhos com suas preocupações sociais o jovem foi sendo mais brasileiro dia após dia daí que vem a frase síntese a esmagadora maioria da população do jacarezinho ocupava cada dia com a tarefa dura de sobreviver no dia seguinte essa frase do professor lembrou-me aqui a música do Newton quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fio na vida o país que ele visitou era o país da tortura da execução de Herzog do estudante Edson de Rubens Paiva e de Marighella um país que era triste porque o que de melhor havia produzido nas últimas décadas estava no cárcere na tortura desaparecido e morto ou exilado definitivamente não era a melhor época dos nossos quinhentos e tantos anos para sermos visitados o estudante no entanto segue em caminho descoberto conhece o ritual da Umbanda e os cantos africanos e descobre que as favelas são filhas dos quilômetros cabe aqui a música do rapo todo camburão tem um pouco de madrinha o conflito interno do estudante com o financiamento da pesquisa seus receios e preocupação quanto a um povo que foi mais que objeto de pesquisa e que ao final se tornou seu próprio povo as dúvidas metodológicas os diálogos com a teoria marxista a revolta contra o positivismo no direito e a humildade para reconhecer embora estivesse ali em suas mãos uma grande notável estudo que no decurso das poucas discussões privadas que tive com os amigos meus da favela apercebi-me de que para eles as minhas descobertas ou eram óbvias ou irrelevantes é a humildade do pesquisador é o contato com a realidade concreta que nos transforma e a pesquisa pode nos proporcionar isso e foi ao se indignar e sensibilizar com uma lei de 1842 que tornava a crime a extração de gravetos e madeira utilizados para proteger o frio que tornava ladrões da noite para o dia depois de séculos desses costumes os pobres camponeses da renânia que surgiu nas palavras de Gramsci a entrada da inteligência na história da humanidade foi o contato com essa realidade que fez com que um jovem pesquisador alemão mudasse a história do mundo falo aqui de Karl Marx o mundo muito se transformou desde a visita do nosso então jovem estudante a favela de Acaresina veio a revolução dos cravos a constituição brasileira de 1988 e as democracias aquele mundo que viu do morro carioca não mais existe derrubaram em 1989 o muro e com ele ruiu a esperança de uma disputa contra o capitalismo o capitalismo desde então passou a reinar soberano com a exceção de uma pequena e honrosa ilha a ironia é que o muro do qual fizeram-nos crer ser a metáfora de um mundo perigoso e que comia criancinhas é hoje utilizado para separar mexicanos dos americanos palestinos dos israelenses e marroquinos dos espanhóis ou seja derrubaram um muro ergueram-se mais nos encontros a diferença é que os novos muros não nos causam tanto assombro pudera pois erguem-se muros semelhantes nos condomínios e nós blindamos os carros com medo de um malabarista de semáforo com a desculpa de combater o terrorismo Guantanamo e Abu Ghraib possibilita aos estudantes de história conhecer um campo de concentração em pleno funcionamento não é necessário ir mais para a Alemanha ou Polônia o então presidente da maior potência do mundo vem a público dizer que a tortura deve ser utilizada vivemos sobre o império do medo do medo do estrangeiro do muçulmano do pobre e daquele que está do outro lado do mundo com acerto galeano os que trabalham tem medo de perder o trabalho os que não trabalham tem medo de nunca encontrar trabalho quando não tem medo da fome tem medo da comida os civis tem medo dos militares os militares tem medo da falta de armas e as armas tem medo da falta de guerras em pleno século XXI um em cada seis seres humanos passa fome o custo para superar a fome mundial seria uma fração muito pequena do que se dá esse armamento como bem disse o escritor Miyakoto é sintomático que a única construção humana que pode ser vista do espaço seja uma muralha a grande muralha foi erguida para proteger a China das guerras e invasões a muralha não evitou conflitos nem parou os invasores possivelmente morreram mais chineses construindo a muralha do que as vítimas das invasões que realmente aconteceram todas as democracias estão a ser governadas pelos mercados o professor falava isso a pouco esse é o novo deus da nossa sociedade um deus que não tem cara e que nunca se viu ao menos o deus da tradição ocidental católica possuía quase que o rosto assim como o Buda o mercado é invisível mas não ousa o desagradar isso faz com que os governos de centro-esquerda como o do Brasil atual seja escravo dos juros da gínda o nosso sistema econômico faz com que 42% da riqueza brasileira seja destinada ao setor financeiro juros e amortizações das dívidas públicas 4,1% em saúde 3,4% em educação e paz 1% só no bolso de família em Portugal 80% dos aposentados recebem 365 euros e 1,9 milhões estão no limiar da pobreza um país que obriga seus trabalhadores aposentados a trabalhar para completar a renda não é democrático na vizinha Espanha a justiça determina o despejo de senhoras de 85 anos em suas casas e as favelas do Rio de Janeiro que antes eram ocupadas pelo projeto educacional repulsionado de dança em emprego Isola e Niemeyer hoje são ocupadas pelos tanques do exército a pretexto de combater o traficante as UPP símbolos de uma política de segurança fracassada e fascista estão lá restringindo o ir e ver daqueles José e Marias que visitou o nosso estudante mas o morro no entanto ainda sobrevive as manifestações culturais do passinho do rolezinho do funk são sinais de que ali onde nasceu o samba muitas outras ousadias culturais haverão de florescer pois ali se brinda ali se vive e se brinda o dia que se permite viver nesses 40 anos que distam entre a chegada ao Brasil desse grande pensador então jovem e sonhador muita coisa como se vê aconteceu o livro vem muito boa hora os relatos pessoais e autobiográficos são de uma sensibilidade tocante é prazeroso ler as suas inquietações suas dúvidas e o sobe e desce no Ocarion o jovem então na altura dos seus trinta e poucos anos como muitos de nós aqui estamos surge pelas mãos da nostalgia de um pensador maduro é fantástico conhecer o Boa Aventura aos 35 anos e o livro nos proporciona as fotos são o grande final da obra depois de ficarmos familiarizados com os nomes das pessoas que se tornaram seus amigos e aos poucos de nós leitores também não há como não sorrir com a ternura do reencontro do professor uma aventura com o Irineu a primeira vez que eu vi essa foto eu sorri porque é muita ternura envolvida ali e como diria o samba de Vinícius a vida não é brincadeira amigo a vida é a arte do encontro embora haja tantos desencontros pela vida pra terminar então continuo com Vinícius pois apesar de tudo isso é preciso ter esperança e é o que esse livro nos traz assim como a vida do pensador que aqui está a nos brindar com mais uma obra põe um pouco de amor na sua vida como no seu samba põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba não obrigado que privilégio ter aqui dois estudantes nossos aqui a apresentar desta forma brilhante este livro o Patrick só errou na idade eu tinha 30 anos também a gente também a gente também a gente também o dia 35 não eu acho que é que é notável realmente é obviamente que é uma ousadia publicar hoje esta obra a filo porque realmente ela influenciou muita gente sem a terem lido de alguma maneira leram um pequeno distratos ouviram muita gente falar dela alguns leram em inglês obviamente ela estava disponível em inglês na totalidade e um grande artigo da Lines mas de facto era muito inacessível a este povo e eu realmente e por todos os jovens que gostariam de ver afinal que tipo de pesquisa ou investigação eu tinha feito na favela e realmente achei que era importante fazê-lo hoje realmente talvez todos que trabalham connosco não sei saibam porque tomamos certas opções epistemológicas e metodológicas de alguma maneira tudo nasceu aqui a ecologia dos saberes nasceu nas favelas nasceu nas minhas conversas com o sapateiro com o pai de santo e aí com o botequia e foi aí que a gente foi criando obviamente a ecologia dos saberes as minhas ensais a tradução intercultural de alguma maneira tudo nasceu aí embora eu nunca me desse contato isto é realmente aí as dominâncias do meu trabalho era fundamental para mim obviamente com todos os acidentes que eles contaram e foi muito interessante que aquilo que venceu menos no texto é a minha própria vivência na favela viram pelas preferências dos meus queridos apresentadores o texto em si mesmo não é para defender o outro texto agora não vou defender agora o outro texto mas o outro texto tem realmente uma análise marxista que não renuncia de maneira nenhuma aliás que enriquecia ao longo do tempo do modo como o direito usava a opção de classe era um instrumento o que aconteceu obviamente depois alguns vão ver o trânsito em teste da obra e depois o que vai ser o pó do direito de ser emancipatório que ainda hoje referíamos nos meus textos mais recentes aquele senhor não está gostado do que eu estou a dizer certamente eu calo-me se quiser as luzinhas estão aí portanto é evidente que há uma evolução estávamos na ditadura uma ditadura muito cruel uma ditadura aliás bastante mais violenta do que aquilo que era naquela altura a fase final da ditadura portuguesa aqui de Salazar que terminou em 74 ali em 70 estávamos no apogeu eu depois voltei ao Brasil algumas uma estudante minha foi presa esteve no dops foi torturada destruíram a minha vida é hoje uma grande advogada ainda foi vice-reitora de Unicimos chama-se Flora Strosenberg alguns são capazes de conhecer e que foi uma mulher realmente e foi minha alura na PUC do Rio de Janeiro quando aí cuidaram as aulas o seu juro direito o significado deste texto e deste trabalho é que ele foi um dos primeiros a ser da primeira geração de pluralismo jurídico que nós chamamos isto é realmente reconhecer que na mesma sociedade não há apenas um direito oficial há outros direitos e estes direitos estão não são reconhecidos como tal mas são os direitos que governam a vida das pessoas foi um dos primeiros textos porque a tradição vinha de que esses fenómenos de haver mais que um direito no mesmo espaço geopolítico eram as colónias ou nas antigas colónias da África da Ásia etc e portanto nas sociedades mais complexas como se dizia então modernas esse fenómeno já não era vigente bem mas realmente naquela altura e aqui há um grupo de investigadores antropólogos fundamentalmente Lauren Eider felizmente ainda hoje viva que estava à frente também do Village Law Project era um projeto sobre o direito das aldeias dos lugares populares que queria fazer uns estudos nas sociedades e inclusive nos Estados Unidos que possuía fazer e fizeram-se vários estudos ela fez no México eu fiz no Brasil foram praticamente é anterior dois ou três anos e portanto foi a primeira geração de estudos que começou a olhar para a forma de pluralismo jurídico em sociedade que com alguma credibilidade dizem que só tem um direito oficial para direitos tribunais é aquele direito que é usado nas faculdades de direito que é ensinado aos juristas e tudo mais não interessa é sociologia ou é entropologia nós reivindicámos exatamente que não era assim porque esse direito considerado oficial embora governa a vida das pessoas normalmente das classes populares para o reprimir elas têm outras formas e outras formas de regulação que às vezes são melhores e às vezes podem ser piores do que as do próprio Estado são bem mais acessíveis a elas e nesta altura há pessoas que hoje me perguntam como é os acarazinhos é um árbitro também de criminalidade e das máfias e a associação de moradores não é o que era antes claro que não é realmente em termos de droga o que havia era maconha basicamente e os criminosos eram realmente delinquentes que fugiam que se protegiam na favela porque nessa altura estava o esquadrão da morte como alguns esconderão era uma forma de liquidação que hoje a polícia continua a ter liquida delinquentes diretamente para não se criarem problemas nos tribunais aliás viram há pouco tempo a polícia francesa fazer exatamente o mesmo no caso do chaleiro a liquidação direta dos delinquentes para não ter que lidarem com eles e com problemas de provas etc por vezes complicados e portanto isso era na altura e as pessoas refugiavam-se e tive contactos aliás até fortes com alguns que estavam fugidos do esquadrão da morte portanto é para mim realmente uma alegria poder editar agradeço muito ao meu editor a Cecília Santos que aqui representa e já hoje tive a ocasião de ver o Engenheiro Carlos Pinto estão nesta aventura de que comigo publicarmos além dos outros livros novos que são do meu trabalho que estou agora a realizar estamos a editar esta coleção de cinco livros estamos já o segundo que vai ser na próxima o outro que vai ser o terceiro não é nesta coleção é noutra coleção ainda este ano sairá outro livro desta coleção será mais dois são todos os estudos da Sociologia Política desde este estudo até ao estudo recente que eu fiz com a Flávia Carnese sobre o uso do direito por parte do MST nas lutas enfim na sua reivindicação pela terra e outros que temos vindo a realizar e que realizamos em Moçambique com o meu colega aqui Paula Menezes e com outros que não tenho vindo a realizar e a Conceição Gomes em Macau portanto vamos percorrer todo este território agradeço-vos muito agradeço-vos muito em particular obviamente à Editora Almedina por me dar esta oportunidade e este bom espaço e quero comunicar ao seu engenheiro que sabe e ao vivo que a sala estava cheia pode continuar a organizarmos estas estas nossas apresentações aos meus queridos estudantes por duas brilhantes apresentações quero os textos vou por os textos já na minha página vou por a Mundo ponham-me no Facebook porque estes jovens hoje realmente tivemos só homens espero que eu dei toda a livrar os meus coordenadores para escolherem os coordenadores os apresentadores há três livros a apresentarem cada um estão dois eu quero que no final seja 50-50 eu estou a dar aqui uma mensagem mas hoje foi assim foi estes dois brilhantes faz de conta que um faz de mulher um faz de homem pronto mas no final vão ver quando fizermos os três apresentações vão ver que vai haver muito mais equilíbrio que hoje o que são a Cecília Santos é que realmente não está na mesma orientação de modo que agradeço-vos muito a todos por virem aqui estudantes públicos amigos espero vê-los no próximo o próximo livro é um livro totalmente diferente mas que é feito 15 anos depois em investigação de campo também tem muita fotografia no final gosto de juntar essa parte mas em Cabo Verde numa altura em Cabo Verde tinha acabado de sair do colonialismo português e estava a lançar uma grande iniciativa de justiça popular e em 84 em 85 eu percorri as ilhas e percorri realmente não só de Egito mas em alguns casos a cavalo no caso de Santo Antão na Praia da Janela e pudemos realmente ver como é que aquela jovem nação estava a construir uma outra justiça se calhar este relatório teria ficado enterrado se não fosse o primeiro ministro de então Pedro Pires me ter insistido ter insistido comigo porque gostou muito do relatório sobretudo porque eu discordava dele como ele me disse numa reunião que eu tive com ele só para nos disputar o meu apetite porque os meus amigos todos é preciso ver estávamos em período revolucionário não havia a democracia multipartidária havia o partido o PNGC e era ele que dominava a política o Estado etc e portanto quem vinha em princípio era fazer relatórios que dissessem amém e que dissessem que tudo estava bem eu não podia dizer que estava tudo bem havia coisas que estavam muito bem mas havia coisas que não estavam muito bem e portanto era a tradição que eu trazia de Pazárgada obviamente de fazer o estudo e isso foi a minha angústia em relação à agência que financiava outros estudos da universidade não financiava a mim especificamente para isto financiava um programa que chamávamos Love and Development Direito e Desenvolvimento mas naquela altura com as nossas preocupações realmente insurgentes naquela altura numa universidade de elite foi na universidade de elite que eu me fiz marxista não era marxista antes de lá chegar foi lá e foi com outros colegas que estavam a estudar também Sociologia do Direito e Direito e Sociologia que nós nos formámos naquela altura Movimento Negro Movimento dos Direitos Cívicos Luta da Guerra na luta contra a Guerra do Vietnã era uma outra sociedade americana que não existe hoje de maneira nenhuma hoje é uma sociedade violenta conservadora e muito menos democrática que era nessa altura já depois continuando novamente em 1973 e portanto 10 anos depois desta vão ver um outro texto feito em 1980 no Recife mas nos mocamos do Recife somos auspícios do Nobel da Câmara foi meu segundo trabalho aí numa colaboração com outros colegas que estavam a fazer pesquisa e que queriam seguir a linha teórica analítica que eu tinha desenvolvido aqui em Passar há portanto um fio condutor são muito diversos e hoje continuamos na mesma luta luta científica luta política luta cultural que hoje também é uma luta ética e política agradeço-nos a todos a nossa presença e voltem que a gente vai continuar a escrever muito obrigado agradeço-nos agradeço-nos Obrigada.